Hey, fala aí! Estamos aqui com o Automodelista e eu vou ensinar como passar do level 6, que é um level muito difícil. As pistas que sobem e descem, tipo de uma montanha ou uma estrada, não sei, mas é um trecho muito difícil. E primeiro eu vou mostrar o setup do carro, se eu não me engano. Eu tinha feito o vídeo, mas o áudio do jogo ficou muito alto, então eu vou refazer o áudio. Eu vou mostrar o carro da Honda, uma missão ridiculamente ridicula, e o meu jogo dá essa extravada mesmo, porque às vezes vai ficar duas vozes de linha, mas a outra ficou muito baixa. Uns 30 segundos, eu acho, gravando daqui a pouco. Bom, se não a gente vai ser a gente vai ser de gringo, se não tem a gente, não tem a gente, não tem a gente, não tem a gente. E depois, o passo que se mantém mais na pista, eu vou dar um acesse ou não. Esse é um saco de Trump. Essa suspensão que tem. Ele tem um fork muito freio, e vai levar um acesse ou não. Suspensão não acaba, acho que dá mais frente. Alô, sim, não. Então, voltar um alto, chão. É. Os plantamentos se tem. Escapamento sem mutação, qualquer mutação não dá uma boa mais forte para o deputado. O computador não leva um ponto para a nossa potência e o computador não leva um símbolo para a potência. A gente corre contra um cobra, um shell, para ele brincar. Essa parte deixei-nos acelerar mais para dar um postizinho. A massa acelerada sai. Não adianta botar a velocidade máxima porque vocês vão até a pista. E o peso é um aumento de peso, então fica mais leve e mais rápido. Aqui eu estou voltando para a pista. Estação... Não sei qual. Um minuto de... Um minuto de... Um minuto de... Um minuto muito .. Um minuto. Um minuto muito maior no principal. Um minuto muito antes da pista. Um minuto muito maior no��는! Um minuto muito maior nostick . Vamos lá. 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 Vamos lá.